Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre as marcas de aquarela que eu tenho aqui comigo. E como vocês podem ver, aqui tem basicamente todas as aquarelas que eu tenho. E além dos estojos eu tenho algumas aquarelas avulsas de tubo aqui. Na verdade a minha ideia com esse vídeo é poder mostrar pra vocês a diferença entre as marcas de aquarela, entre as qualidades das marcas e os tipos de aquarela também. Que eu acho que é super importante pra quem tá pensando em aquarelar ou já aquarela, entender melhor sobre os materiais que a gente usa nessa técnica. E principalmente pra quem tá começando, eu acho que entender a diferença entre os materiais vai fazer muita diferença. E também vai ajudar a gente a saber o que esperar do resultado de cada material. Bom, pra começar muita gente me pergunta qual que é a diferença entre as aquarelas de tubo e as aquarelas de pastilha. E aqui parece que é uma caixinha de altoides, mas na verdade estão todas as minhas pastilhas da Cotman. Então eu tenho as pastilhas da Cotman e eu tenho também alguns tubos. Então na verdade é assim, muita gente me pergunta qual que é melhor. E na verdade é assim, entre cada marca de aquarelas, se você tem uma marca, como no caso da Cotman, que tem tubo e pastilha, não existe diferença de qualidade, existe diferença só da consistência mesmo da tinta. Aqui ela vai tá mais seca, né, mais dura e no tubo ela vai ser mais pastosa. Então pra algumas pessoas, eles preferem usar a de tubo justamente porque ela é mais pastosa e mais fácil de... de diluir e de misturar, enquanto outras vão preferir a pastilha porque ela é mais portátil, assim, digamos. É mais fácil de levar de um lugar ao outro, como vocês podem ver aqui. Eu coloquei tudo nesse potinho aqui e é muito mais fácil de colocar dentro da bolsa e poder levar em viagens e ir pra aquarelar fora de casa, enfim. Então na verdade é uma questão de gosto pessoal e não existe uma diferença de qualidade entre as duas. O que vai existir mesmo é diferença de qualidade de uma aquarela pra outra. Bom pessoal, então as aquarelas elas podem ser divididas basicamente entre dois tipos. As aquarelas escolares e as aquarelas profissionais. E dentro da categoria de aquarelas profissionais, elas ainda podem se dividir entre estudante e profissional porque geralmente essas marcas produzem a versão estudante que é um pouco mais em conta, mas elas já usam pigmentos, enfim, já tem outro tipo de qualidade. E as aquarelas escolares como essas duas que eu tô mostrando aqui pra vocês, que é a Pentel e a Coinor, elas são consideradas escolares porque elas não usam pigmentos, mas sim colorantes. Então assim, eu não sou uma especialista em tinta de aquarela, mas eu vou deixar um post aí na descrição pra vocês do blog da Cris F, onde ela fala um pouquinho mais sobre a qualidade e a composição das tintas que eu acho que pode ajudar vocês e pra quem quer se aprofundar um pouco mais, eu super recomendo. Então basicamente, o que diferencia essas duas categorias é que um usa pigmentos e por causa disso a composição da tinta é mais nobre, tem mais durabilidade, enfim, tem uma série de características que as aquarelas escolares não têm justamente por causa disso. Então é legal a gente ter em mente que as aquarelas escolares, elas não vão chegar num nível de resultado final como as aquarelas profissionais. E eu entendo que pra quem tá começando, não pode investir numa aquarela profissional mais cara, porque realmente elas são muito caras. E pra quem tá só querendo testar mesmo pra ver qual é que é, meu, super recomendo essas duas. Eu mesma usei durante um bom tempo essas aquarelas. Geralmente recomendo pra os alunos que nunca mexeram e que não tem grana pra investir, usar qualquer uma dessas duas, que eu acho que vale a pena, mas é bom a gente ter em mente que pra quem quer continuar pintando e quer avançar na técnica, vocês provavelmente vão encontrar bastante dificuldade em avançar usando essas aquarelas. Porque realmente ela tem um limite aí do que você consegue fazer com elas, e eu acho que vocês vão perceber isso melhor quando eu for fazer as demonstrações e a comparação entre elas. Eu acho que aquarelas escolares são mais polêmicas que mamilos, mas enfim. Muita gente vai dizer que existem artistas que fazem artes incríveis usando materiais baratos, materiais de linha escolar. Gente, realmente não existe limite pra arte, eu acredito nisso. Mas no caso da aquarela especificamente vocês vão sentir muita diferença, eu acho que até quando vocês forem ver a demonstração vai ficar um pouco mais claro isso. Mas enfim, essas são as duas da linha escolar que eu tenho aqui. Bom, agora vamos para as aquarelas profissionais da linha estudante, que eu tenho alguns exemplos aqui, os meus autoides, que são as Cotman de pastilha. Tem alguns tubos de Cotman, eu acho que super vale a pena vocês investirem nas cores primárias, por exemplo. E a Van Gogh, que é a linha estudante da Talens. Então eu tenho essas três opções aqui de linha estudante, eu super recomendo qualquer uma dessas. Eu tive alguns problemas com a Cotman de pastilha, porque eu acho que ela é meio ressecada, é um pouco difícil de tirar da pastilha na hora de aquarelar, então eu perdi há muito tempo fazendo isso. Então assim, eu tenho algumas ressalvas quanto às pastilhas da Cotman, mas em relação aos tubos não tenho nenhum problema, eu gosto pra caramba de usar, então eu acho que super vale a pena investir tanto na Cotman quanto na Van Gogh, eu acho que são ótimas aquarelas e eu tenho testado a Van Gogh recentemente, tenho curtido muito ela. Eu acho que talvez se eu fosse fazer uma comparação, eu acho ela um pouquinho melhor do que a Cotman, mas assim, a diferença é muito mínima, assim, sabe? Pode ser que seja só coisa da minha cabeça mesmo, mas por causa da minha birra com as pastilhas. Mas, cara, qualquer uma dessas duas vale super a pena. Você tá começando a aquarelar e quer avançar mais na sua técnica, quer conseguir algumas manchas interessantes, quer uma aquarela que tem um pouco mais de expansão, eu acho que qualquer uma dessas vale super a pena. E aí, eu tenho também a aquarela da Lucas, que vocês sempre me veem usando, que é a minha aquarela favorita dessa vida. E a Lucas, ela também tem uma linha estudante, que é diferente da linha profissional, mas eu acho legal fazer um adendo aqui, que eu acho que a linha que é considerada estudante, que é a Lucas Studio, eu acho que ela é superior a todas as outras linhas estudantes que eu mostrei aqui pra vocês, como a Cotman e a Van Gogh, eu já acho ela muito mais superior, ela tem muito mais expansão, é muito nítido isso. E aqui nesse estojo, eu tenho algumas cores que são da Estúdio e algumas cores que eu adicionei depois nesse estojo, que são da linha já, que é super profissional deles, que é a Aquarela 1862. Então, eu tenho... tá meio misturado esse estojo que vocês estão vendo aqui, mas depois eu vou mostrar pra vocês direitinho as duas linhas pra vocês perceberem. Bom, e pra finalizar sobre as aquarelas que são consideradas profissionais, eu não tenho muitos exemplos aqui, porque as da Lucas, como eu falei, estão no estojo. E eu tenho aqui a Rembrandt, que é a linha profissional da Talens, então se a gente for fazer uma comparação da Talens, a gente tem a Van Gogh, da linha estudante, a Rembrandt, da linha profissional, e uma aquarela da Sennelier, que eu comprei um tubinho pra testar, porque eu queria muito testar pra ver como é que é, mas essas aquarelas são caríssimas, elas têm uma faixa de valor de R$50 a R$90, dependendo da cor, tem essa diferença de valor. Então, realmente são muito caras, eu só comprei mesmo, porque eu queria muito testar, e cara, uma das melhores aquarelas que eu já testei. Eu, tipo, o meu sonho de consumo é ter mais cores dessa marca, porque realmente vale muito a pena, então pra quem for pra fora, tiver a oportunidade de comprar a cara, sério, uma das melhores que eu já testei mesmo, e a Rembrandt também é muito boa, enfim, todas essas são... Bom, e aqui eu tenho uma colinha pra vocês sobre essas aquarelas que eu acabei de falar pra vocês, então a gente tem algumas opções de aquarela escolar, que é a Pintel, a Coenor e a Sakura Coi. Eu sei que muita gente, quando vai comprar aquarela da Sakura Coi, o pessoal vende como sendo aquarela profissional, mas, gente, não é, é só vocês irem pesquisar que realmente ela é considerada escolar. Inclusive, muitos alunos meus apareceram nas minhas aulas com o estojo da Sakura Coi, e eles tiveram muita dificuldade pra trabalhar, porque é uma aquarela que é meio opaca, ela não tem brilho, e o pigmento dela não se expande, fica só no lugar, então é muito difícil fazer misturas no papel com a Sakura Coi. Então, realmente, tomem cuidado aí, porque às vezes o pessoal vende como profissional, mas na verdade não é, por isso que é legal dar uma pesquisada. E aí, aqui, das aquarelas profissionais, eu fiz uma lista com as correspondentes de cada marca, então nós temos a Cótima como estudante, o History Newton profissional, e, infelizmente, eu não tenho nenhuma da History Newton profissional aqui, então, quem sabe numa próxima oportunidade eu consigo testar. temos a Van Gogh e a Rambran, que eu tenho as duas aqui pra gente ver a diferença, a Lucas Studio e a Aquarela também, a Pebio eu não tenho, nunca testei, mas eu fiz uma pesquisa, e as meninas que trabalham com a aquarela me falaram que ela é considerada estudante, realmente está escrito lá, que ela é uma aquarela profissional, mas pra uso amador, assim, digamos, então eu considerei isso como estudante, e a Senelier entra como profissional, e a Aquarela da Prima, que é essa aquarela aqui, que eu comprei quando eu estava na Suécia, ela, eles falam que usa pigmento, eu estou considerada profissional, mas eu não achei nenhuma informação dizendo se é da linha estudante ou da linha profissional, então, fica aí a dúvida. E eu já fiz um vídeo testando essa aquarela aqui, então é só dar uma pesquisada aí no meu canal que vocês vão achar esse vídeo. E por último, eu coloquei aqui aquarelas artesanais, como por exemplo, da Peixe Lento, que produz aquarelas nacionais aqui. Eu já também fiz uma resenha sobre essas aquarelas, e eles estão sempre melhorando a composição e os pigmentos das tintas, o que eu acho que é super bacana, então eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada e conhecerem aquarelas artesanais. simplesmente para a gente apoiar o trabalho artesanal de artistas brasileiros, enfim. Bom, vou começar com a aquarela da Pentel. Então, eu me desci um pouco e agora eu vou dar uma... A tinta, ela realmente, ela fica no lugar, ela não se espalha, tá vendo? Então é mais difícil de fazer a mistura de cores no papel. Agora vamos para a Cotman. Aqui vocês veem que ela já espalha bem mais. Vou fazer um teste de expansão aqui. Ela já espalha um pouco mais do que a da Pentel. Não é assim uma diferença, nossa, meu Deus, mas vocês podem perceber que a expansão do pigmento é um pouco maior e é mais fácil de fazer as misturas com outras cores também no papel. E aqui vocês vão ver uma diferença bem grande na expansão do pigmento. Então, preparem-se. Olha como ele expande. É muito incrível. É até difícil de parar a expansão, então vamos fazer o teste aqui. Olhem só para isso. Isso espalha muito. Essa é a expansão que eu estou falando para vocês, então é muito mais fácil de fazer a mistura e de fazer umas manchas interessantes com a Lucas Studio, por isso que eu acho que a linha que é considerada essa estudante, que é a Lucas Studio, é superior às outras que eu mostrei aqui para vocês. E assim que secar, eu vou mostrar para vocês a diferença, porque quando seca também tem bastante diferença de cor, enfim, como eu falei, né, muda um pouco a vivacidade. Agora vamos para a aquarela da Coinor, que eu também já fiz resenha dela aqui no canal. Já tem várias artes minhas com essa aquarela, é só dar uma pesquisada aí que vocês vão achar. Eu já acho ela um pouco melhor do que a da Pentel, por exemplo. Aqui ela tem uma expansão bem legal. Vou fazer o teste de expansão aqui. Olha como ela espalha. Agora vamos para essa prima aqui, eu deixei um espacinho minúsculo para ela, só para vocês verem a diferença mesmo. Apesar dele parecer um pouco avermelhado aí no vídeo. Tem uma expansão bacana também. Bom, agora vamos para as da linha Profissional. Olha só. Que cor maravilhosa e que expansão. Se eu não me engano, essa cor aqui é a Penis Grey. Ou é a Índigo também. Não lembro agora. Como eu estou com a pastilha aqui. Olha a expansão dessa aquarela, gente. É um absurdo. E por último, Sennelier, que é uma coisa de louco. E aqui eu também tenho o Penis Grey. Estou até com medo de usar essa aquarela aqui. Olha essa expansão. Bom, pessoal. Então, aqui nós temos o resultado da comparação das aquarelas. E aqui deu uma manchada. Ignorem isso. Bom, aqui já dá para a gente ter uma ideia do resultado final e da diferença entre as marcas de aquarela. Então, aqui a que ficou mais clara e menos vívida depois que secou foi justamente a da Pentel. viu como ela perde muita vivacidade. Quando ela estava molhada, até parecia que ia ficar bem vivo, né? Em comparação com a Coinor, que fica muito mais vívida, apesar de ser uma aquarela escolar. Por isso que eu gosto bastante dela. Geralmente, recomendo bastante essa aquarela. Mas é aquela coisa, para quem for fazer trabalhos profissionais, que querem ter mais durabilidade, enfim, recomendo comprarem as... da linha profissional. E aí a gente pode ver a diferença entre a Kottmann e a Van Gogh, que assim, a diferença não é muito grande, mas eu acho que, se a gente der uma aproximada aqui, a da Kottmann parece que tem uma texturinha, assim, não sei se vocês vão conseguir ver. E a da Van Gogh, assim, ela é muito mais lisa, não sei, e é um pouco mais vibrante. Talvez seja por causa da cor que eu escolhi. Mas, assim, uma diferença sutil que eu percebi, mas... entre as duas, talvez eu escolha a Van Gogh. E aí a da Lucas aqui, ela ficou prejudicada por causa da mancha que... do desastre que aconteceu aqui. Mas eu acho que dá para ter uma ideia, assim, da expansão da tinta, né? Que eu acho que essa é a maior diferença. E também tem... Ela não fica tão texturada quanto a da Kottmann. A da Kottmann é bem parecida as cores, né? Enfim, sou suspeita para falar da Lucas porque eu curto muito essa aquarela. E aí nós temos a da Prima que me surpreendeu nesse teste, na real. Gostei muito da pigmentação e da expansão dessa aquarela. Super recomendo. Talvez ela seja até... Talvez ela seja uma intermediária entre a estudante e a profissional porque eu senti a minha diferença, assim. Ela ficou meio texturadinha, sabe? Mas ao mesmo tempo a vivacidade dela, o pigmento é muito bom. Então, não sei se eu consideraria ela estudante. Enfim. E aí nós temos a comparação entre essas três últimas aqui que, tipo, são as mais incríveis que eu tenho aqui que é a Hambra, a Lucas Aquarell e a Cendelier. Aqui ela ficou assim porque eu fui secar com o secador. então, às vezes, essas coisas acontecem. Mas é mais pra vocês sentirem mesmo a diferença entre a vivacidade do pigmento, a expansão do pigmento. Enfim, eu acho que de todas as aquarelas que eu tenho, a da Cendelier ainda consegue por pouco superar. Eu acho que o pigmento dela é muito incrível. esse pênis gray, gente, é uma coisa de louco. Sério. Mas é uma diferença muito sutil das outras. Todas são muito boas e também é uma questão de gosto pessoal, tá, gente? Tem artista que gosta de trabalhar com uma marca ou outra e ver mesmo o que funciona pro trabalho de vocês, sabe? Eu sempre costumo falar isso. Então, basicamente, assim, é pra vocês perceberem a diferença de você aquarelar com uma Pentel, por exemplo, que vai ser mais difícil de conseguir manchas, ela vai perder muita vivacidade depois que ela secar e, enfim, é uma coisa, assim, que na prática vocês vão sentir a diferença se vocês forem depois testar com alguma dessas três aqui ou com as outras, enfim, vocês vão perceber a diferença mesmo na hora que vocês forem usar. Eu acho, por mais que eu demonstre aqui e dê pra ver, também tem a questão da prática, sabe? Que eu também acho que é super importante. então, se vocês tiverem a oportunidade de testar outras aquarelas, eu super recomendo principalmente pra quem quer ou trabalhar profissionalmente com isso, porque aí tem a questão do como a durabilidade dela e como o resultado final vai influenciar, né? Se você vai entregar o original, enfim. Então, acho que tem todas essas questões pra vocês colocarem na balança também, sabe? então, eu acho que é isso e me desculpem se o vídeo ficou muito longo hoje, mas eu acho que eu precisava falar um pouquinho sobre cada material e provavelmente vou ter esquecido de falar sobre alguma coisa, mas enfim, quem sabe fica pra um próximo vídeo. E se vocês já testaram essas aquarelas ou testaram outras aquarelas, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dela e sei lá, deem sugestões de outras marcas que eu não conheça pra eu fazer um teste aqui e adicionar na minha comparação, enfim, eu acho que é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram deem like, não se esqueçam de acionar o sininho aí pra não perder nenhuma atualização e eu tenho uma novidade aqui no canal porque agora nós temos dias específicos pra postar os vídeos, então todas as terças e sextas vão ter vídeos aqui no canal provavelmente às sete horas da noite, então fiquem ligados e pra não perder nenhum vídeo aqui no canal e eu tenho montado uma programação especial sem contar a série dos é... dos signos, mas enfim, é isso aí. E se vocês gostaram não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!